E eu tenho umas curiosidades para contar aqui, porque de vez em quando, para fazer pesquisa para o programa, a gente fica dando uma olhada no que as pessoas estão comentando nas redes sociais, nos jornais, nos blogs, e a gente achou o artista digital brasileiro Idrelei Dião, que mora em Botucatu, no interior de São Paulo, e que bombou nas redes sociais com o trabalho que vem fazendo com a ajuda de aplicativos de inteligência digital. Ele mostra, da visão dele, usando esses aplicativos, como seria a aparência de personalidades históricas ou artísticas se vivessem hoje. A cara que eles teriam hoje, como eles envelheceram, a cara que eles teriam hoje, baseada em fotos antigas das pessoas, quadros. Então, por exemplo, ele imaginou que Beethoven seria assim, esse seria Beethoven. Agora, vamos ver o pintor Van Gogh. Como seria Van Gogh? Seria assim, tem um amigo, trabalhou comigo nos tempos de editora Abril, Eduardo Albarela, igualzinho o Van Gogh. Achei até que era ele. Aí, o Idrelei, vou colocar o arroba dele do Instagram, e é bom porque não tem outro Idrelei no mundo. Idrelei é só ele, então é Idrelei só. E ele publica esse trabalho que ele vem fazendo. E aí, sim, ele também imaginou como seria se algumas estrelas estivessem vivas, estivessem envelhecido hoje. Então, a Marilyn Monroe, ele diz que seria assim. Marilyn Monroe, se eu tivesse vivido para chegar na terceira idade, ela seria assim. O melhor de todos, esse aqui, Elvis Presley. Olha só, Elvis Presley nos dias de hoje. E tem mais, o Idrelei, isso aí está dando o que falar na internet, ele também mostrou, tem mais coisa lá, mas ele mostrou três personalidades nacionais falecidas cedo, e ele mostrou como elas teriam envelhecido, como seria no dia de hoje. Primeiro, Renato Russo. Renato Russo, ele imaginou assim. Mais grisalho, ali com a testa cresceu de tamanho, mudou o tipo de óculos. Como seria Elis Regina, na visão do Idrelei, o trabalho que ele fez com inteligência artificial. Olha, que bacana essa foto. Saudade da Elis, que seria ótimo se a gente tivesse conhecido a Elis assim. E, por último, Ayrton Senna. Olha como estaria o Ayrton Senna, um pouco mais velho, como o Idrelei imaginou, também com a testa maior. E o Idrelei, o Idrelei Dião, ele tem uma outra brincadeira, que ele pega personagens desses filmes da Pixar, da Disney, e mostram se esses desenhos fossem pessoas de verdade. Então ele pegou vários personagens e colocou assim. Ele fez com a Barbie, e tem o melhor de todos, na minha opinião, olhando, como seria o Bart Simpson se fosse uma pessoa de verdade no trabalho do Idrelei. Esse seria o Bart Simpson, gente. Olha a cara do menino. E tem mais gente dos Simpsons lá. É muito, muito legal. Vale uma visita às redes sociais do Idrelei. Idrelei, muito legal. Dá para se divertir bastante. E essa semana, tá aí, ó, Idrelei. Não tem que errar. Idrelei com Y, gente. H-I-D-R-E-L-E-Y. Idrelei com Y no final.